E aí galera, estamos aqui mais uma vez fazendo outro recorde. Peraí, essa laranja tá presa! Fazendo outro recorde. Pode falar, pode falar. Então, estamos aqui mais uma vez na cidade de Limeira. Mas dessa vez fazendo um recorde. Normalmente a gente vem aqui pra fazer um roup. E aí, dessa vez a gente veio pra bater um recorde mundial. Uma mesa de quase 30 metros de comprimento. E oferecendo um churrasco que nunca fica aqui essa carne. Por quê? Porque essa carne aqui com 100 pessoas sentadas nessa mesa, meu filho. Com um monte de gente com fome, ninguém aguenta. Só um pouquinho mais. Pra lá, ao contrário. Aí, aí é isso aí. Então, aqui o churrasco vem, a galera pega. Churrasco vem, a galera pega. E aqui estamos mais um recorde brasileiro pra entrar no ranking Brasil. Esse é do ano passado. Tem o rapel olímpico também que tá chegando. E agora mais uma taça dessa daí. E mais um certificado pra galera. É isso aí. Um abraço a todos. E vamos ver se tem o próximo recorde. Muito bye!